DJ Fessouza, o brabo da Tiradente DJ BRN, o criado Mandela DJ Satin, o canalhão Manda pra elas cachorro Esse é o canal Só Bailão É o Satin, tá? Ô, Chiquemate! O baile do Elibá, se ela ouvir Baby Shaq é a chota dela, fica molhadinha O chique mate, o baile do Elibá, se ela ouvir Baby Shaq é a chota dela, fica molhadinha Bala nos recalcados, fica nas, fica nas famosinhas Que porra de xeque mate, se é paredão Baby Shaq, derruba qualquer um Derruba qualquer um, que porra de xeque mate, se é paredão Baby Shaq, derruba qualquer um Derruba qualquer um, zona leste, zona norte, zona oeste ou zona sul Pare tão Baby Shaq, ele derruba qualquer um Barara então, bebi saque, ele derruba Baby Shank Barara então, bebi saque, ele derruba qualquer um Barara então, bebi saque, ele derruba Baby Shank Ô, shake ma'at, ô baile dele pá Se ela ouve, bebi shaque, a chota dela fica molhadinha Ô, shake ma'at, ô baile dele pá Se ela ouve, bebi shaque, a chota dela fica molhadinha Fala nos recalcados, pica nas vicanas famosinhas Fala nos recalcados, pica nas vicanas famosinhas Pica nas famosinhas Que porra de cheque, matice é paredão, baby Derruba qualquer um, derruba qualquer um Que porra de cheque, matice é paredão, baby Derruba qualquer um, derruba qualquer um Zona leste, zona norte, zona oeste, ou zona Baby Shank Paredão, baby Shank, ele derruba qualquer um Paridão, bebisa que ele viu Uma porqueruba Paridão, bebisa que ele viu Uma bebisa que DJ Fessouza, o brabo da tirada DJ Satin O canalhão Manda pra elas cachorro É o Satin DJ PRN O guia do Mandela O guia do Mandela O guia do Mandela Quer lançamento que é novidade? Assista aí Só bailão